Olá galera, o Wesley aqui trazendo mais um videozinho e desta vez um jogo chamado Yerenoth Zomber Survival. Esse é um jogo roguelike de sobrevivência, né? Então, com zumbis, então o seu objetivo ali, personagens, tem as habilidades, poderes e sobrevivência, né? Então vamos lá, vou mostrar um pouco da gameplay nesse vídeo aqui. Bom, temos aqui as partes dos upgrades, stats, achievements, né? Os upgrades vocês vão poder colocar aqui conforme vocês forem avançando na partida, vocês vão conseguindo os pontos, né? Os training pontos aqui pra poder trocar por upgrades aqui no menu. E aí, bom, vamos dar o start aqui. Uma coisa bem legal desse jogo aqui é que vocês podem selecionar o seu personagem antes. Então nós temos aqui, ó, temos o SWAT, né? Que é o cara de assalt, temos o tanque com a shotgunzinha, temos o engenheiro com arma de choque, temos o caçador, a caçadora, né? No caso, com arco e flecha. E tem os outros dois aqui que eu não desbloqueei ainda, né? Que é o Ghost, parece ter uma espada ali, né? E o Magic com a pistolinha ali, ajuda mais, deve ser mais suporte, né? Tem esses seis personagens aqui, tem os outros três aqui que vão chegar, né? Em breve, com atualizações. Bom, eu vou começar com o... Eu gostei do SWAT, eu comecei com os dois, vou começar com o engenheiro, tá? Tem aqui algumas fases, modos diferentes, tá? E, bom, tem aqui as duas cidades, eu vou escolher a vila aqui que eu não fiz ainda, né? Vambora. Bom, e o jogo é bem simples, galera. Estamos aqui, ó. Sobrevivência, vocês controlam o seu personagem, cima, baixo, esquerda e direita. E tem que ir matando os bichos, né? Que tá na tela. Ó, matando os zumbis. Beleza. Eles dropam esses negocinhos amarelos. Esses negocinhos amarelos é o XP pro seu personagem upar. Então, ó. Matando aqui. Ó. Matamos, pegamos. Beleza. Bom, assim que vocês upam, vocês podem escolher entre três habilidades aleatórias que vão aparecer na tela. Então, eu posso pegar o Taser pra melhorar mais a minha arma, ou o Electro Turret pra aparecer uma turretzinha, ou o Electro de dano, né? Que quando chegar a zumbi perto de mim vai causar dano. Então, cada um daqueles personagens lá que eu mostrei tem uma habilidade diferente, o que é bem legal. Deixa... E vocês vão ver daqui a pouquinho. Vou pegar aqui melhoria pra minha arma principal mesmo. Eu gosto de fazer isso nessas runs iniciais. É o seguinte. Eu pego o personagem e aí, as primeiras habilidades eu pego upando a arma principal do carinha. Porque dá pra mudar quando vocês chegarem no level máximo dela. Vocês vão poder melhorar ela ainda mais e trocar com uma arma mais forte. Bom, ó. Vou pegar esse aqui mesmo. E, galera, dá pra vocês jogarem, ó. Uma mão só no WSD ou nas setinhas. Você escolhe a opção, tá? Ó. Vou trocar pela setinha agora. Tô com a mão esquerda. Né? Então, vocês escolhem aí o critério. E pra selecionar as habilidades é com o teclado. Ou vocês podem usar também o mouse pra escolher a habilidade. Mas é bem de boa, ó. Tá tentando uma galera. Vamos sobrevivendo aqui. E vai ficando mais difícil. Vai aparecendo mais zumbis. Tem uns bosses que vão aparecer também, tá? Então não se preocupem. Ó. Esses aqui tão correndo um pouquinho. E vai ter uma coisinha daqui a pouquinho que já vai ter o drop. E aí eu vou mostrar pra vocês, ó. Sinal ali. Deixa eu pegar mais pra minha arma. Ó. Vocês viram que eu peguei level máximo pra minha arma, né? E tá vendo que tem uma setinha verde no canto da tela, ó. Vou até aquele local que é um airdrop. É uma ajuda. Vocês vão ver o que vai acontecer. É bem legal. Tá bem longe, hein? Ó. Vida. Vou deixar aquela vida ali. A barra vermelha é a nossa vida. E a amarela, galera, é a de XP. Ó. Pronto. Agora eu posso selecionar um desses carinhas pra fazer parte da minha equipe. E eu vou poder controlar eles também. O tanque ou o... Né? A... A caçadora. Eu vou pegar o tanque aqui. Que ele é uma shotgunzinha. Eu prefiro. Ó. Agora estamos aqui com os dois personagens ao mesmo tempo. Bem legal, né? E a gente controla os dois, ó. Esse negócio aí que vai sair um bicho de dentro, ó. Isso aqui é da fase, tá? E agora apareceu ali o Tesla, que é o upgrade pra minha arma, ó. Pronto. Agora minha arma é uma arma laser constante, né? Não é mais aquela pistolinha. Porque eu fiz upgrade no máximo. Então, tem isso. Eu prefiro assim. Então, por isso que eu upei bastante. Mas tem as habilidades dos bonecos individuais. E vocês viram que em uma das opções já apareceu a opção de habilidade do meu personagem novo, né? O tanque que tá comigo aqui. Ó. Ficamos cercados, hein? Esses caras tem bastante vida. Então, eu vou só correr aqui. Vou tomar um daninho. Não tem problema. Mas eu não vou ficar cercado e morrer. Opa. Ó. O airdrop aqui dá... Dá... É um power up, né? Vocês podem escolher. E aqui é completamente aleatório, tá? Firehate. Instante... Tá. Eu vou pegar aqui o Firehate. Pronto. Melhorar um pouquinho mais a velocidade de reload, né? Das nossas armas. E... Calma. Vocês viram que tem dois personagens. Dá pra colocar mais um. Pois é. Vamos esperar spawnar aí pelo mapa o airdrop, tá? Enquanto isso, a gente vai desviando. E eu vou começar a pegar as habilidades dos bonecos. Pra vocês verem a diferença que faz, ó. Vou pegar essa aqui de torrezinha. E o seu objetivo é sobreviver. O primeiro mapa foram 20 minutos pra sobreviver. Eu não sei se esse segundo aqui também tem que sobreviver 20... Exatos 20 minutos, né? O contador fica ali em cima. Opa. Ó. Já tem uma airdrop verde lá. Vamos naquela direção. Peguem os dinheiros todos do jogo. Porque vai servir pra upgrade no menu principal. Aquele menu... Aquele upgrade lá que eu mostrei pra vocês. Ai, calma aí. Nossa, vai aparecer o bicho ali. O airdrop fica ali, galera. Então não se preocupem. Vou comprar a mina. Agora o nosso personagem... Nós vamos dropar as minas. Bom, vamos pegar aqui o cara da SWAT. Porque ele tem uma habilidade muito legal com um helicóptero. Ai! Bom, estamos espalhando algumas minas aqui. Vai ajudar a gente. Mano, daqui a pouco isso aqui vai estar... Lotadaço. Vamos pegar o helicóptero agora. Essa aqui que eu gosto, né? A gente tá ficando cercado. Vai ter que sair. Hum, tomei muito dano. A gente tem que ter sorte aqui, galera. De vir uma dessas habilidades... Um desses power-ups. Que dá cura. Porque senão a gente vai perder muito. Max health. Ou potato. Potato não tem nada na descrição ali. Vou pegar o máximo de vida. Aumentei a nossa vida máxima. E vou pegar essa outra habilidade. Olha o helicóptero. Ele passa, né? Atirando, dando muito dano naquela marcação. Isso é muito bom. E lá na esquerda, vocês podem notar, ó... Que tem, né? Todas as habilidades que já estão disponíveis. Que eu consegui desbloquear. E todas as super grays. E aí fica ali o cooldown, o tempo, mostrando, né? Hum, vamos tomar dano. Nossa, quase. Eu vim aqui pra pegar essa vida. Quase que eu perdi ela toda, né? Nossa, tá ficando difícil, hein? Esse segundo mapa aqui é difícil. O primeiro é bem de boa, galera. Vocês vão passar de tranquilão. Agora temos as... Os drones ali, né? Vou pegar aqui. Vai ficar essa serra elétrica passando em volta. Ó. Eu pôr um power upzinho aqui, ó. Esses brancos, eles são... Rapidinho, né? Utiliza. Você pega. E ele já vai ser ativado. Esse aqui é de velocidade de movimento, ó. Dá pra ver que a gente tá bem mais rápido, né? Do que antes. E tem uns outros também. Vamos pegar de granada. Agora eu vou começar a pegar um pouco mais de habilidade diferente. Só pra poder ter variedade de habilidades. Ó. Chegou um chefão ali. Tá. Vou pegar do helicóptero. Vai diminuir o cooldown pro helicóptero aparecer. Ó. Já tem um chefão ali. E, mano. Vai ficando mais difícil. Vai aparecendo mais chefões. Aparecendo bichos diferentes pra vocês... Zumbis, né? Também. Pra vocês enfrentarem aí. Pegar esses shield aqui, ó. Que o shield ele evita. Ó. Weapon Fire Rate. Se a gente ficar anti-pose, né? A gente fica invencível por aquele tempo ali. Eu vou pegar mais um Weapon Fire Rate. Pronto. A gente tá com o escudo. Então a gente não toma dano. Vamos aproveitar pra sair desse local aqui. Que tava cercado. Ó. Tem um escudo lá. Então a gente vai voltar pra lá e pegar aquele escudo. Esse escudo é ótimo pra poder sair de situações... Ah, mano. Ó. Vamos pegar os cristais, né? Temos que upar, galera. E aí vou começar agora a upar a shotgun. As armas principais dos outros dois bonecos, né? A minha de elétrico tá upada. Mas o do meu personagem... Os outros dois não estão. Então a gente tem que fazer upgrades individualmente, tá? O jogo é muito divertido. Tô jogando... A gente tem que matar esse cara. Ó, demora pra caramba, mano. Essas múmias aqui, ó. Tem muita vida. Matam, matam, matam. Vamos sair correndo. Ai, tomamos dano ainda. Vamos diminuir o tempo do helicóptero, cara. O helicóptero ajuda muito. Quanto mais rápido o helicóptero aparecer... Melhor pra gente, ó. Apareceu de novo aqui. Não matou muito, mas vamos pegar aqui, ó. Os cristais, né? Tem cristais de cor azul também. Que dá mais XP do que o de amarelo. Mas não é muita diferença, não. Ó, tem um amarelo e um verde. Eu vou pro... Uh, quase. Ah, dá pra fazer upgrade na Tesla, né? Na arma de Tesla. Eu vou pegar, então. O Might Shock vai ficar muito forte. Tá. Cara, eu vou pegar... Esse... Esse do Pintinho aqui. Postei. Ai, morre, 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 morre. Ó, pegamos o Power Up de velocidade. Agora vambora. Vamos aproveitar aqui a velocidade que a gente tem. Pra chegar até o verde lá. E o helicóptero também. Que passou detonando todo mundo. Ai, droga. Não vi também tanto de graça. Vou pegar a da mina. Pra spawnar mais minas aqui. Tem um cooldownzinho também. Ó, tem um boss. Ó o tamanho daquele bicho. Ai. Nossa, tá vindo. Nossa, eu vou morrer. Não. Eu tô com muita pouca vida. Não veio nada de curar. Talvez as escolhas de habilidade não foram tão boas assim. Vou pegar mais de mina. Mas eu vou jogar um pouquinho da outra fase também. Pra mostrar como é que é. Tá? A outra fase é bem mais tranquila. Bem de boa. Já venci ela, inclusive, né? Tanto que eu desbloqueou essa aqui. Vocês precisam concluir a primeira. Pra poder conseguir a segunda. E eu queria ir na... Ah, morremos. Não deu. Ó, game over, né? Eu queria chegar na vida pra rilar. Mas não deu. Beleza. Então talvez as escolhas de habilidade não foram tão boas. Eu poderia upar outra coisa. Mas eu gosto de jogar com o cara da SWAT, né? Foi com ele que eu consegui passar de fase. Ó, vamos voltar aqui pro menu. Bom. E agora a gente pode vir aqui nos upgrades e aumentar qualquer coisa que a gente quiser, né? Cada um desses upgrades é passivo, né? Então, por exemplo, aqui vai me dar mais vida. Esse vai dar dinheiro pra coletar, tá? Então, upgrades. Então vocês vão poder escolher. E vocês conseguem esses pontos no jogo mesmo, né? Então aquelas notinhas vocês vão acumulando e conseguindo pontos pra vir aqui no menu e trocar. Ó, tem muitas. Né? E tem o custo dela ali. Então algumas vão custar 3, 2, 1 ponto. As primeiras vão iniciar, vão custar 1 ponto só. Bom. Eu não vou fazer upgrade nenhum. Eu vou guardar. Depois eu vou dar uma olhadinha com mais calma, né? Pra também não ficar muito longo o vídeo. E aí tem aqui os achievements do jogo. Vocês podem ver, ó. Tem vários achievements aqui. É... Que são conquistas, né? Que vocês conseguem fazer do jogo. Inclusive, galera. É o seguinte. Aqui em start, ó. Vocês podem ver que... Quando vocês conseguem chegar no... Pegar um level máximo. Vocês desbloqueiam armas melhores pros personagens, certo? Então aqui, ó. Esse cara já tem assalto e já tem essa aqui. O nosso... O cara do... O engenheiro, né? Ele tem o Tesla e tem essas outras duas aqui. E... Quando a gente chegar, né? A determinados pontos, ó. A gente consegue desbloquear novas habilidades pra cada um dos personagens. O que é bem legal. Então deixa as coisas muito mais interessantes. Muito mais divertidas. Então tem aquele sistema de grind. E é um roguelike. Então vocês vão entrar nas fases. Vão morrer. Vão farmar aqueles pontos. E deixar seus personagens mais fortes. O que é bem legal. Então, ó. Vou começar com esse carinha aqui. Tá? E aí a gente vai jogar a primeira fase mesmo. Só pra eu poder mostrar. E tem o modo aqui de infinito. E tem o modo também de hardcore. Que é mais difícil, tá? Dá pra selecionar. Esse aqui eu não vou fazer tudo não. Porque senão vai ficar um vídeo muito longo também pra vocês. Eu só quero mostrar como é que é a ambientação desse mapa aqui. Desse primeiro mapa, né? Eu gosto que ele é com a pistolinha. Começa com a pistolinha. É bom demais. Ó, a gente pode até ficar parado aqui no início, ó. De boa. É pra um pouco zumbis, né? Mas é bom a gente correr atrás dos cristais e já começar a preparar os upgrades, ó. Pronto. Já vamos preparar aqui. Eu vou pegar da pistola porque vai me dar mais dano. Vai diminuir, vai aumentar o fire rate. Ou seja, vou atirar mais rápido. E também, Magazine vai ganhar uma bala a mais. Então, terão 11 balas no cartucho. Não 10, né? Ó, pegando a moedinha. Quando a gente conseguir 2.200, a gente ganha 1 ponto de upgrade lá pro menu. Fica aqui na direita em cima, logo em cima da cama. Tá? Vocês podem reparar. Bom, vamos pegar aqui da pistola. Aqui vocês vão ver o upgrade da pistola. Eu quero mostrar como é que é. Aí depois eu começo já a pegar o helicóptero e as outras habilidades. Ó, como é que a pistola já tá atirando bem mais rápido. Ó, upgrade máximo. Agora a gente vai trocar pra próxima arma, ó. Ó, como é que tá a pistola. Muito mais rápido e com dano bem mais considerável, né? Dano maior. Vou pegar aqui, ó. Ó, já tem um power up lá na esquerda embaixo. Vamos lá. Naquela direção. Ó, SMGzinha. Bom, agora trocamos pro SMG. Atira mais rápido. Dá mais lano. Bem melhor do que a pistola. Ahn, healer. Ahn, ok. Tá, esse aqui, galera, eu vou pegar. Crítico. Vale a pena dar crítico. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Esse aqui eu vou ficar só uns 3 minutinhos, tá? E aí eu vou encerrar o vídeo pra não ficar muito longo. E eu te peço, galera, por favor, não esqueçam de se inscrever no canal. Ativar os sininhos aí pra vocês não perderem nenhum vídeo, né? Quando lança jogos novos, eu sempre tô tratando o canal. E alguns desses jogos, assim, também. Ó, vou pegar o tanque e... Vou passar por todo mundo, né? A gente tá invencível. Quanto a barra de escudo acontece ali. Ó, isso aqui é bem legal que... Deixa o nosso personagem atirar mais rápido. Velocidade de movimento. Não. É só atirar e coisa. Vamos pegar agora o engenheiro. E aí eu vou pegar as habilidades antes de pegar o upgrade do engenheiro, tá? Vamos pegar o do helicóptero que eu não tenho ainda. Já tem bastante zumbi. E eu não consigo matar eles, né? Só com arma. Tem que ter habilidade longa. Ai, caramba, o helicóptero... Ah, pegou um pouquinho aqui, perfeito. Passa aqui. Uh! 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 Pegar a moeda aqui, ó. Solta um pouquinho pra gente conseguir pontos. Deixa eu só conseguir um ponto de upgrade. E aí eu paro. É tá run, né? Vocês podem quitar a qualquer momento. Fechar. Passar pelo meio, ó. Uh! Tá, vamos melhorar. Vamos pegar o helicóptero. Diminuir o cooldown. O helicóptero vem sempre na direção que você está correndo, tá, galera? Ele faz o traçado na direção que você está correndo. Ah, e tem lá em cima. Vocês têm que ver bem. Caramba, vou andar um pouquinho pra frente. Só pra direção do helicóptero ser pra frente, né? E matar todos os zumbis. Então, tem essas estratégias que vocês podem abordar, tá? Vamos pegar mais... Tano ou XP modificado. Vamos pegar XP modificado, tá? Bom, então... Bom, vamos parar por aqui mesmo. Senão vai ficar muito longo. Segue o menu. Yes. Então, galera. Esse é o jogo, tá? Eu vou deixar o link aí, se vocês quiserem... Pra poder jogar. Da Steam, tá? É um jogo pra PC. E, bom. Quero agradecer mais uma vez quem acompanhou o vídeo até aqui. Verdade, galera. Muito obrigado mesmo. Por favor, não se esqueçam de se inscrever no meu canal. Ativar os sininhos aí pra vocês não perderem nenhum vídeo, né? Quando lança jogos novos para celulares. E também alguns jogos de PCs. Eu sempre estou trazendo em canal. Então, se vocês quiserem ficar atualizados aí do mundo. Games. Mobiles. E também alguns de PCs, né? O canal é este. E também não se esqueçam de deixar um like no vídeo que vocês ajudam demais. Bom, eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e fui.